Eu vou colocar uma coisa para você, o reverendo pregou uma mensagem desse jeito e perguntou Pergunta para o irmão do seu lado se ele tem certeza que nasceu de novo Porque isso é um tipo de verdade, é um tipo de doutrina que nós não podemos ter dúvidas Nós não podemos ter dúvida, porque isso aqui é questão de céu ou inferno, de vida ou morte Jesus disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Não pode ver o reino de Deus Irmãos, preste atenção em Jesus Jesus disse, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus Não pode ver e não pode entrar Sabe por que você vem na igreja, meu amigo, eu vou falar até amigo E você só consegue ver a realidade natural, você consegue ver essas paredes Você consegue ver um homem ou uma mulher aqui, ou de terno, ou com blazer, dizendo algumas coisas E você está preso ao visível, ao natural, é porque você não pode ver o reino de Deus Você não pode ver o reino de Deus, você não consegue ver o reino de Deus Você não consegue entender as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente A sua mente é natural, você só pensa nas coisas deste mundo A sua mente está ligada realmente às suas necessidades temporais As suas anseios temporais, a sua visão temporal Você não consegue ver a glória de Deus estampada no rosto de Cristo Você não consegue ver a glória da cruz Você não consegue capturar o valor do sangue Você não entende as promessas de Deus Ainda que você até se sinta bem entre nós Mas você não pode ver o reino de Deus Sabe por que? Porque você não nasceu de novo Eu vou dizer o que acontece quando você nasce de novo A Bíblia diz que o Espírito de Deus começa a gerar Cristo em nós A palavra de Deus é a semente que vai gerar uma nova natureza Uma nova inclinação E o Espírito Santo começa a nos tornar parecidos com Jesus Por isso que João diz Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não é manifestado o que havemos de ser Tudo o que nós seremos ainda não é visível Irmão, você olha para a pessoa que está ao seu lado Você vê que os cabelos estão brancos Você vê que a pele está talvez enrugando em alguns Talvez em alguns você vê fraqueza Por que isso, pastor? Porque ainda não é manifestado o que havemos de ser A glória que há de ser revelada nos filhos de Deus Ainda não se manifestou, meu irmão Mas vai se manifestar Glória a Deus Pastor Alfredo vai chegar um dia Que nós olharemos para trás E deixaremos lá no retrovisor o pecado Deixaremos no retrovisor as fraquezas Deixaremos no retrovisor as angústias Deixaremos no retrovisor as lágrimas Olharemos para nós mesmos E olharemos para Jesus E veremos que nós estamos refletindo a glória dele Temos que assumir nossa identidade Quem nasceu de novo? Pastor, me explica isso aí Eu vou dizer para você Aquele que está em Cristo, nova criatura é Eu quero dizer para você Que nós somos feitos a imagem de Jesus Cristo O apóstolo São Paulo escrevendo aos filipenses Nosso filipense ele diz Ragem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus A mesma atitude que houve em Cristo Jesus Sendo Deus não teve que usurpação ser igual a Deus Mas assumiu forma de servo Servo O crente tem que entender Que ele tem uma identidade definida pelo Espírito Santo Nós nascemos do Espírito E nós temos uma nova vertente Uma nova inclinação Uma nova natureza Uma identidade gerada pelo próprio Deus dentro do nosso coração Ou a gente entende isso Ou nós estamos distraídos Dispersos e entristecendo a Deus Nós somos um povo diferente mesmo Nós somos um povo diferente Nosso olhar para a vida é diferente Nossas prioridades são diferentes Nossas atenções Nossas emoções e comoções São diferentes Ou você meu irmão Assume a identidade Pastor qual é essa identidade? Nós estamos identificados com Cristo Paulo disse Depois meus imitadores Como eu também sou de Cristo Deus não nos lavou no sangue Para a gente continuar na imundícia Continuar nas práticas Continuar nas atitudes horríveis Que Deus detesta Deus nos lavou naquele sangue Nos vestiu de vestes de salvação Nos coroou de graça e de glória Que é Assumirmos uma outra identidade Uma outra identidade E por que o senhor está falando isso pastor? Porque isso se refletirá na maneira Como nos relacionamos Romanos 12 diz o amor Seja sem fingimento Seja sem fingimento Romanos 12,9 Seja sem fingimento Seja sem fingimento Odeio o mal e apegue-se ao bem Odeio o que é mal e apegue-se ao bem A escritura ela verbaliza Olha A escritura verbaliza Porque é a palavra de Deus Ela verbaliza aquilo que o Espírito Santo Quer realizar em nós Aquilo que o Espírito Santo Quer produzir em nós Ela verbaliza Para que a nossa mente Seja conformada com a mente de Deus Transformai-vos pela renovação da vossa mente Então a Bíblia ela verbaliza Mas é algo que o Espírito Santo Já começa a operar em nós No nosso ser interior No nosso espírito Ele diz o amor seja sem fingimento Oh meus irmãos A igreja lotada Irmãos vindos do Nordeste Irmãos vindos da Europa Irmãos vindos da América Irmãos vindos do Sul Do Centro-Oeste Oh o ambiente de tensão está preparado Não, não está Está o ambiente de avivamento Está o ambiente Em que priorizar o interesse do outro Mostra quanto crentes nós somos Quão cristãos nós somos Porque nós temos o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Ele serviu a Deus e aos irmãos Sendo Deus Não tem por usurpação ser igual a Deus Mas assumiu forma de servo Sendo obediente até a morte Morte de cruz Aquele que é Senhor Se torna servo Servo de quem? Servo de Deus E servo dos irmãos Jesus disse Eu vim servir E não ser servido Eu vim dar minha vida E resgate de muitos Jesus serviu a nós Quando nós devemos servi-lo Que cristianismo é o nosso? Que cristãos nós somos? Nós temos que ser os cristãos Da Bíblia Sagrada Os cristãos de Arte dos Apóstolos Os cristãos das Epístolas Os cristãos do livro de Apocalipse Nós temos que ser os cristãos Que conhecem Jesus E que andam com Jesus Se alguém tiver recursos materiais Vivendo seu irmão em necessidade Não se compadecer dele Como pode permanecer nele O amor de Deus? Deixa eu falar uma coisa para vocês Essa nossa época É uma época de pobreza intelectual De pobreza de sabedoria Mas a igreja Ela é depósito da sabedoria de Deus Ela é depósito da mente de Deus Da sabedoria de Deus As pessoas não sabem o que é amor Elas estão achando Estão confundindo o amor com o hormônio Estão confundindo o amor Com o processo de estímulo e resposta Estão confundindo o amor Com a explosão hormonal da sexualidade E aí É uma ignorância De verdades Que é uma pobreza dessa época As pessoas estão chamando de amor Aquilo que não é amor É outra coisa Bíblicamente falando O amor é o que pastor? O amor É entrega-se de si mesmo Ao outro É entrega de si mesmo Para produzir o bem supremo do outro Amar a Deus Significa entregar-se a si mesmo A Deus Servir ao Senhor com alegria Servir aos irmãos com alegria Promover o bem-estar do outro Sem desejar nada em troca Sem interesses Escusos Apenas Motivado Pela própria natureza Divina Que foi colocada No nosso coração Nós Temos uma identidade E Meus irmãos O Senhor está aqui Nos vê Sabe? Deus nos vê E a Bíblia fala Não entristeçais O Espírito de Deus Do qual foste selados Como é que eu entristeço O Espírito de Deus? Quando eu rejeito A influência do Espírito Santo Quando eu me torno Obstinado Né? E resistente A própria santificação Que o Espírito Quer operar em mim O Espírito Santo Quer me tornar Membro Funcional No corpo de Cristo Onde um Edifica o outro Onde um Cuida do outro Onde um Promove O acolhimento Ao outro Igreja deve ser Lugar de acolhimento Não por Fingimento Tem gente Que pode falar Para você Oi amada Oi amada E não é amada Coisa nenhuma Mas pastor Eu gosto de falar Amado e amada Pode continuar Mas ame E amar não é sair Coraçãozinho Do teu nariz Amar não é chegar Assim Dá um abraço Aqui meu irmão Pode dar um abraço Mas o amor Significa zelo Cuidado Com o outro